O Nacional entra forte, dá a ideia que queria mais desta partida, no entanto aquele gol madrugador do Braga comprometeu aquilo que tinha no fundo definido para este jogo. Boa noite, de facto a equipa teve uma entrada forte, penso que os primeiros 15 minutos tivemos algum ascendente. O Braga acaba por chegar ao golo numa grande penalidade, sendo o primeiro remate que faz a baliza. Depois, a playa vantagem no lance que a meu ver não deveria ser validado, visto que o jogador do Braga interfere na visão do Lucas. A partir daí o Braga também ganhou algum ascendente e conseguiu ser superior até o final da primeira parte. Depois penso que na segunda parte a nossa entrada foi forte, conseguimos chegar ao golo, inclusive atemos duas bolas nos postos. E pela segunda parte penso que demos uma excelente imagem, a equipa demonstrou a sua qualidade e penso na segunda parte no seu convite geral a que vamos ser superiores. O Nacional com o 11, que jogou praticamente toda a segunda parte, poderia ter discutido de outra forma este resultado? A minha ótica, todos os jogadores que se apresentaram hoje dentro do campo, fizeram bem o seu trabalho, deram a resposta que nós desejávamos, portanto isso é uma pergunta difícil de responder. Ainda assim o Nacional sai de cabeça erguida desta competição? Sem dúvida, penso que fizemos uma prova bonita, conseguimos chegar aqui à fase de grupos, o que já dignificou a nossa caminhada. Infelizmente não conseguimos disputar este jogo ao nível de apuramento, visto que sofremos um golo já no período de compensação frente ao Casapia, mas penso que deixámos uma boa imagem e sei que era o importante.